Agora um assunto importante, pecuarista tem até o próximo dia 31 de julho para vacinar em bezerras em Minas Gerais contra a brucellose. A medida garante que o leite e seus derivados, como os queijos artesanais, tenham mais segurança alimentar. Minas Gerais é o maior produtor de leite do Brasil, com mais de 9 bilhões de litros por ano. Segundo a CEAPA, Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o governo do estado é rigoroso com os cuidados sanitários dessa produção. De acordo com a CEAPA, uma das doenças que pode ser transmitida ao ser humano por meio do consumo de leite não pasteurizado de animais infectados é a brucellose. A zoonose acomete principalmente bovinos e bubalinos. Por isso, o IMA Instituto Mineiro de Agropecuária, vinculado à CEAPA, reforça a importância de vacinar bezerras de 3 a 8 meses de idade contra a doença. Os produtores rurais têm até o próximo dia 31 de julho para imunizar os animais e até o dia 10 de agosto para declarar no IMA a vacinação. O IMA reforça que esta é a forma mais eficiente de prevenir a brucellose e evitar problemas de saúde pública e danos à economia.